Música Na noite de sábado a polícia militar capitaneada pelo tenente Gomes conduziu o Pedro Santos de 38 anos de idade contra o mesmo peça uma acusação gravíssima é um abuso a uma criança de apenas 4 anos de idade no bairro Bela Vista as informações de que ele e a vítima são vizinhos as informações de que a criança relatou para sua mãe de que o Pedro havia mostrado as suas partes íntimas para essa garota a mãe de imediato se assustou e acionou a polícia militar que foi averiguar essa situação bem de perto deu voz de prisão para o Pedro e trouxe ele para ser apresentado aqui no plantão central da polícia civil a nossa equipe de reportagem da TV Agape Canal 40 flagrou o momento que ele desceu da viatura sentido indo para a permanência e nós conversamos com ele ele nega copiosamente que não praticou nenhum crime que ele não abusou dessa criança ele está aqui agora vai ficar à disposição do delegado para se justificar sobre essa acusação gravíssima a nossa equipe conversou logo em seguida com o tenente Gomes que traz as informações em detalhes de como foi que a guarnição tomou conhecimento deste crime aí que o Pedro agora vai ter que se explicar confira veja só a ocorrência dando entrada aqui na delegacia de polícia civil na noite de sábado segundo informações aqui assédio de menor vamos tentar falar aqui com esse conduzido para ver o que ele fala aqui em sua defesa aí está sendo conduzido aqui agora olha só irmão essa situação aí você estava assediando uma criança aí estava não não é não por que você está sendo preso então não sei não ela tem que ela me acusou ela tem que provar ela está me acusando é desculpa aí viu ela me acusou é sua vizinha? é sua vizinha? é do fundo é do fundo é vizinha do fundo vizinha do fundo é do fundo como é o seu nome? Pedro Pedro fala com a gente aqui rapidinho você fala com a gente? não me ouço não por favor não me mostra fala aí fala com a gente aí como é essa situação aí não sei não ele me acusou ela tem quantos anos? ela quem? essa moça lá essa menina que está te acusando aí a mãe da criança a criança no caso aí a criança tem 4 anos tem 4 anos? é mesmo? é é é de fundo lá? fala com o porco aqui ele tem o vizinho lá de fundo? é de fundo é fala com o porco aqui por favor e a mãe dela? por favor a mãe dela está te acusando? é em Pedro me acusou é me acusou é me acusou é até eu provar aqui que fuzinho de porco não é tomada eu que vou levar tá entendendo? mas o que levou aqui? o que levou essa razação? não sei não sei não eu sou capo foca aqui um pouco por favor pede pra focar por favor não mostra meu oço não você sabe pegou lá tá pegou lá foca um pouco fala aí pra gente tá apertado foca um pouco por favor te peço por favor foca um pouco sim tô aqui porque ela me acusou se ela me acusou ela tem prova então tem que provar por favor por favor por favor é Pedro? de que tem nome? é Pedro Santo por favor quanto tempo tem? 31 chegou através do nosso copom dando conta de que havia ocorrido um abuso de menor de uma criança de 4 anos ali no Residência da Bela Vista cujo acusado é o Sr. Pedro a mãe informou que ele estava bebendo na casa da vítima junto com o pai dela e lá ele mostrou as partes vítimas para a criança e chegou a beijar na boca dela certo? e aí a mãe não sabia ainda né e aí então ele brincando com as crianças ele levou a criança para a sua casa lá e lá ele também fez alguns gestos obscenos para a criança e aí a mãe nos relatou e aí a gente foi na casa do indivíduo trouxemos ele até aqui e agora ele vai prestar o depoimento do delegado e a mãe ela confirma toda essa situação? a mãe a criança chegou a procurar a mãe certo? aí falou para ela o que havia ocorrido e a mãe já bastante assustada com a situação acionou a polícia e a gente foi lá nessa ocorrência certo? conseguimos achar o indivíduo ele tentou reagir não queria ser conduzido né estava ali todo o tempo irritado percebe-se que ele ingeriu bebida alcoólica e a gente conseguiu convencer ele de vir até a delegacia já que ele não tinha nenhuma culpa e então a gente conseguiu conduzir ele até a delegacia agora no caso aqui a mãe ela vai vir para endossar o caldo ou ela ficou realmente em casa? não a mãe veio junto né a mãe veio junto prestar o depoimento juntamente com a criança e agora a gente vai entregar o caso aí à polícia civil só para finalizar esses casos são meio que complicados né porque no caso ele está negando copiosamente e ele está pedindo que ela prove essa situação exatamente a palavra de um contra o outro só que uma criança de 4 anos ela não ia inventar uma situação dessa de uma hora para outra a gente também não está culpando o cidadão então a gente fez o que a gente sempre faz trouxe as partes até aqui o delegado vai ouvi-las e aí ele vai definir se vai ser feito algum exame de corpo de delito na criança para comprovar se teve realmente algum abuso sexual mas mesmo não sendo comprovado ali pelo exame a gente já sabe que mostrar as partes visítimas para uma criança e beijar na boca dela já configura como um abuso sexual só para finalizar todos são vizinhos né isso são vizinhos ali de bairro ali no residencial Bela Vista agora daqui para frente termina o trabalho da polícia militar e fica agora conviviciado exatamente a gente conduziu deu apoio às partes e agora o delegado vai fazer os procedimentos a gente